Mel na Boca Uma história de André Neves Da paleta de letras Mel na Boca Amanhã enroscava-se lentamente Nos ramos da árvore Iluminava o pátio E o Pita Silgo Numa gaiola pendurada Dá as boas-vindas ao sol O Tino e o seu avô Adoram os pássaros e as manhãs E o Tino, quando canta Parece que tem mel na boca A casa de um avô É como o assobio de uma melodia nas férias Até porque não há lugar mais tranquilo do que uma vila Com tamanha brincadeira E um bocadinho de preguiça A que o tempo demora a passar O Tino pode andar descalço E cantar todas as músicas que o avô lhe vai ensinando Na realidade Não há uma única manhã Em que o Tino não cante Parece que está a afinar Um instrumento da natureza E o Pita Silgo Continua calado Como se estivesse a escutá-lo Ele descobriu a música Nos instrumentos que o seu avô Costumava tocar Na orquestra daquela vila E desde então Nunca mais parou Passou a haver música Nas panelas do avó Na grafenola velha No jardim E até na bicicleta O Tino prefere andar de bicicleta Com a ajuda do seu avô Que não solta o assento nem o guiador Enquanto o neto não ganha coragem O Tino sabe que é seguro E que o seu avô pode soltá-lo Porque as rodas laterais Ajuda a Luão a equilibrar-se Mas o que ele quer mesmo É sentir o seu avô por perto Empurra, avô Empurra Um dia Para se juntar à brincadeira O Pinta Silgo resolve cantar O Tino desequilibra-se com o canto E o seu avô Deslumbra-se com o pássaro É um canto tão doce Que quando dá conta Já está a entardecer À noite Chove 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 Demasiado E no céu Não há estrelas As gotas pequenas E cintilantes Molham o pátio vazio E os pensamentos Do Tino Splash Splash Será que amanhã Se não andar de bicicleta O pássaro vai desanimar E parar de cantar? Na manhã seguinte O pátio ilumina-se Com uma luz diferente E a gaiola Está vazia O avô do Tino Ainda tenta espreitar Entre os ramos Mas não encontra o Pinta Silgo O Tino chega silencioso E num gesto de ternura Fica a segurar a mão do avô Como que ia consolá-lo Avô Era só um pássaro O avô nem responde E prefere ficar sozinho A pensar Numa explicação incrível Que justifica a fuga Do Pinta Silgo Como não passa De uma criança O Tino não consegue perceber O sentimento de perda E de sofrimento É escusado E o Tino sabe disso Por isso ele caminha Em direção ao seu avô E canta Tentando convencer-se De que a música Poderá unir-los de novo Não há nada Que una mais As pessoas Do que a verdade Ele acaba por parar Respirar fundo E confessar Avô Fui eu Fui eu Que soltei o passarinho Ele precisava de voar E seguir o seu caminho Seguem-se segundos de silêncio Com a imaginação do Tino A silenciar-se também O avô Desvia o seu olhar Pega na bicicleta E leva-a para a rua Acabou-se a brincadeira O Tino Fica com a respiração Presa à garganta Pois sabe Que o pior Está para vir Há contas Para acertar O seu avô Passa a bicicleta Para fora de casa E pouco depois O pneu Rasga e rebenta O Tino Ainda tenta falar Ainda ao menor Mas não sai nada O seu arrependimento É tão grande Que a garganta Continua entupida E quando o vovô Chamá-lo Sente um misto De tensão E de surpresa Assim que o seu avô O levanta E o coloca De novo na bicicleta O Tino repara Que está Sem rodinhas As mesmas Que o ajudavam A equilibrar-se E assim Que ele enfia Os pés Nos pedais E se agarra Ao guiador É o avô Que o empurra Ao ritmo De um açoio A rua de uma vila É liberdade Dá para ir e vir Tranquilamente Entre a rua E a casa Há um muro Com um portão Muito frágil Por onde o Tino Passa Enquanto canta As músicas Que o avô Gosta de lhe ensinar Andar de bicicleta Pode ser fantástico Mas sentir-nos Amados É ainda melhor É como se tivéssemos Mel na boca E com pouca marmelada A história está contada Tino Obrigado.